É mano, a vida é desse jeito, escolhas, objetivos, metas, basta você querer, basta você enxergar o que tá na sua frente, fecha o ouvido pra muitos mano, escuta só o que te agrada, escuta só o que te faz bem, tá ligado mano? Vou contar um pouco da minha história, de quando eu andei na escuridão, eu achei que não tinha mais volta, muita poluição no coração, vários momentos vão, mas também não me esqueço dos dias ruins, já ganhei vários não, e agora tô na luta do si É só você ver, que tem uma parede na frente, fé pra acontecer, que ela cai e derretete, mata esmagada a serpente, quebra o laço do passaringueiro, eu sou forte, sou mais que guerreiro, então bola pra frente É só você ver, que tem uma parede na frente, fé pra acontecer, que ela cai e derretete, mata esmagada a serpente, quebra o laço do passaringueiro, eu sou forte, sou mais que guerreiro, então bola pra frente Vou contar um pouco da minha história, de quando eu andei na escuridão, eu achei que não tinha mais volta, muita poluição no coração, vários momentos vão, mas também não me esqueço dos dias ruins Já ganhei vários não, e agora tô na luta do si É só você ver, que tem uma parede na frente, fé pra acontecer, que ela cai e derretete, mata esmagada a serpente, quebra o laço do passaringueiro, eu sou forte, sou mais que guerreiro, então bola pra frente É só você ver, que ela cai e derretete, mata esmagada a serpente, quebra o laço do passaringueiro, eu sou forte, sou mais que guerreiro, então bola pra frente Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar, tá agora, hein? Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo Ó, 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 ó